Running Lift é o dispositivo de elevação mais acessível e um dos mais leves do mundo. Junto com a bateria pesa apenas 11 quilos, mas pode levantar até 181. Além disso, com o sistema de blocos e cabos adequadamente configurado, é possível levantar cargas de até 544 quilos. E ambos os pontos de fixação do Running Lift são projetados para suportar até 2.268 quilos. O dispositivo revolucionou o setor, reduzindo não apenas os acidentes e a fadiga, mas também a rotatividade de trabalhadores. Agora, em cada 100 pessoas, apenas 10 deixam o emprego por ano, em vez de 20. Em suma, Running Lift é uma maneira extremamente vantajosa de gastar 3.825 dólares. Transportar manualmente azulejos de grandes formatos é desconfortável e arriscado. E se escorregar e quebrar? Para simplificar a vida dos trabalhadores, os especialistas da Ruby lançaram o carrinho Rhino. Ele tem quatro rodas com 125 milímetros de diâmetro que giram 360 graus e uma plataforma de 40 centímetros de largura que acomoda vários azulejos de até 300 por 120 por 4 centímetros. O carrinho é projetado para suportar até 250 quilos. E ao trabalhar em inclinação, o mecanismo de travamento das rodas é muito útil. Rhino custa 242 dólares. Mais cortes com uma única carga, maior potência e menos ruído. Tudo isso é a Hilti Neuron SB622. Essa serra de fita é alimentada por bateria, mas não faz concessões permitindo ao operador trabalhar com confiança em ferro fundido, alumínio e aço. A profundidade máxima de corte é de 13 centímetros. Em qualquer condição, o processo é praticamente sem faíscas. Em outras palavras, o SB622 torna o trabalho em edifícios residenciais mais seguro. A ferramenta possui cinco velocidades de corte e a bateria 100% carregada do sistema Neuron dura o dia inteiro. A serra custa a partir de 419 dólares. M2000 é um sistema um pouco mais específico. Com ele, os trabalhadores realizam testes em olhais de ancoragem. Se necessário, a carga de tração pode chegar a 25 kN. Para maior conveniência, o conjunto inclui um adaptador M12. E o sistema possui três pernas para otimizar a distribuição da carga. Outro grande diferencial do M2000 é a compatibilidade com o aplicativo gratuito HydraJaws Verify. Nele é possível criar um relatório detalhado dos resultados dos testes, incluindo gráficos e fotos diretamente do smartphone. O preço do sistema começa em US$ 1.813. Geo Injector Mini é o menor representante de sua família. Ele pesa pouco mais de 17 kg e foi criado para a aeração do solo, além de aplicar substâncias líquidas e sólidas como fertilizantes e grânulos de drenagem. Neste último caso, recomenda-se uma fração de até 4 milímetros. A pressão de trabalho atinge 10 bar. E quanto à velocidade, um operador pode realizar até 160 injeções por dia com o Geo Injector Mini. Atualmente, a Handjet EBS 260 não tem análogos. Além disso, essa impressora portátil não está apenas à frente da concorrência, mas também à frente de seu tempo. De fato, os desenvolvedores não economizaram em declarações ousadas. Vamos verificar se a Handjet EBS 260 é realmente tão boa. Aqui estão os principais pontos fortes. Primeiro, com uma carga completa, a impressora funciona por 16 horas, imprimindo a uma velocidade de 1 metro por hora. Segundo, ela possui porta USB, Wi-Fi e Bluetooth. Terceiro, 200 ml de tinta são suficientes para imprimir 200 mil caracteres. E por fim, as configurações de impressão podem ser alteradas diretamente na tela sensível ao toque integrada. Acredite, esta é apenas uma lista resumida das características da impressora. Uma lista completa preencheria nosso vídeo inteiro. E só para acrescentar, esta maravilha da tecnologia custa 5.600 dólares. O sistema eCutter 2.0 é uma novidade muito interessante deste ano. Ele facilita a criação de buracos para golfe. Coloque o eCutter 2.0 no ponto desejado, ligue-o e pressione levemente contra o gramado. O sistema faz o resto. Como a área ao redor do buraco é a que possui a grama mais curta, o eCutter 2.0 vem com a base protetora. Mas a principal característica é que o operador pode usar uma parafusadeira comum da Bosch, Dewalt, Makita ou Milwaukee. O sistema pesa 9 kg e é vendido por US$ 1.831. Os alicates amperímetros X-TEC EX-840A são tão bons que são adequados para uso industrial. Eles são projetados para medir corrente alternada e contínua. Permitem medir resistência, frequência e capacitância, além de verificar circuitos para detectar interrupções. Também oferecem todas as vantagens de um termômetro infravermelho com ponteiro laser. A abertura das garras é de 43 milímetros. O intervalo de corrente AC-DC varia de 0.1 a 1.000 amperes. E o de tensão varia de 0.1 a 1.000 volts. Essa ferramenta útil é vendida por US$ 250. A serra pneumática STBW-710 é uma escolha racional para o corte de metais. Com motor de 1 cv de potência, ela corta facilmente perfis de alumínio com espessura de até 2.5 milímetros. Vale destacar que as lâminas da ferramenta são obviamente substituíveis. Mas para trabalhos em madeira, o fabricante recomenda outro modelo, o STBW-711, que possui mais ciclos por minuto. 3.000 contra 2.400 da STBW-710. Double Falls Simmer 2.0 é o sistema de dobramento duplo mais rápido do mundo. Um profissional pode concluir 30 metros em 60 segundos. A velocidade impressionante é complementada por sua compactação. O sistema pesa 5.6 quilos e é alimentado por uma furadeira à bateria de 18 volts com torque de 80 newton-metros. Além disso, com essa configuração é fácil trocar as baterias e trabalhar sem longas pausas para recarga. A combinação final permite trabalhar com aço inoxidável de até 0.5 milímetros de espessura e aço galvanizado de até 0.7 milímetros, além de alumínio, zinco e cobre de até 0.8 milímetros. Aqueça esta maleta da Greenlee por 10 minutos. Insira o tubo de PVC, gire-o, retire-o e dobre-o no ângulo necessário. Sim, é simples assim. O comprimento do tubo a ser aquecido é de 61 centímetros. O diâmetro recomendado é de 1.3 a 5 centímetros. O calor é distribuído rapidamente e de forma uniforme, pois a maleta combina isolamento de fibra de vidro e uma parte interna reflexiva. Por 652 dólares, vale muito a pena. De reformas de apartamentos à construção de arranha-céus, muitos trabalhadores operam em ambientes onde inalam uma grande quantidade de poeira. Isso pode causar problemas nos pulmões, rins, coração e outros órgãos. Para não arriscar a saúde, vale a pena levar para a área de trabalho o purificador de ar Seas Air. Ele é bastante leve, pesando menos de 10 quilos. No entanto, ele coleta 99,9% da poeira da classe M, que inclui, por exemplo, partículas de concreto, madeira e silicatos. Em um ambiente de 57 metros quadrados, o ar é purificado três vezes por hora. O cabo de alimentação foi inteligentemente aumentado para 7,5 metros, facilitando o posicionamento do Seas Air de forma que não atrapalhe o processo de trabalho. O preço é de 1.085 dólares. Os criadores da X-Tape One combinaram as vantagens de uma fita métrica convencional com uma laser. Para medições curtas, a fita física de 3,5 metros é mais conveniente. O comprador pode escolher entre duas opções, com escala imperial ou métrica. E se o projeto exigir medições maiores, o feixe de laser atinge até 100 metros. Os dados são exibidos em uma tela integrada. Além disso, a X-Tape One é bastante inteligente. Por exemplo, ela pode encontrar o centro de uma linha e dividi-la em nove segmentos iguais. Quando necessário, a X-Tape One também funciona como um nível. A bateria cheia dura 7 horas. O preço deste dispositivo no Kickstarter é a partir de 199 dólares. A linha Paratec Maxi Force apresenta macacos de elevação que se assemelham a almofadas. Eles estão disponíveis em 14 tamanhos e podem levantar cargas de até 96 toneladas. Um dos componentes do sucesso é a estrutura em camadas, utilizando fibra de aramida. Os tamanhos foram mencionados por um bom motivo. Ao escolher o Paratec Maxi Force adequado, é possível otimizar a área de contato e atuar de forma eficaz, inclusive em declives. A altura de elevação varia de 76 a 508 milímetros, dependendo da versão do macaco. Impressionante! Mas essa comodidade tem um preço elevado. O modelo Paratec Maxi Force G3, com capacidade para 1,6 toneladas, custa 505,5 dólares. Os especialistas recomendam fazer uma limpeza profunda do ar condicionado pelo menos duas vezes por ano. E para que isso consuma o mínimo de tempo e nervos, a Whipcool C30S é a ferramenta ideal. Este sistema inteligente combina a limpeza com água quente e fria, vapor a até 150 graus, além de ozonização. Esta combinação destrói 99,9% dos micro-organismos, muitas vezes sem a necessidade de produtos químicos adicionais. Os modos podem ser alternados tanto na tela sensível ao toque LCD quanto no botão do pulverizador. A pressão da Whipcool C30S atinge 6 bar e o preço é de 358 dólares. Com apenas uma campanha no Kickstarter, a chave de fenda Simtick S1 Boost EDC arrecadou mais de 61 mil dólares. Um excelente resultado. Mas o mais interessante é que para alcançar isso não foram necessárias inovações de grande escala. Bastou um eixo retrátil que permite aplicar maior torque, além de 18 bits magnéticos em seis conjuntos, que cabem no corpo do dispositivo. O sortimento é bastante amplo, variando de SL4 a T10H. Além disso, a ferramenta pesa apenas 168 gramas e o preço é ainda mais acessível, a partir de 27 dólares. Apresentamos o novo especialista em remoção de isolamento, o Nipex 1650-145. No seu currículo consta um mecanismo de catraca que facilita e torna mais agradável a remoção de capas plásticas rígidas de até 7 milímetros de espessura. Também vale destacar a lâmina, que é afiada tanto para cortes circulares quanto longitudinais e vem equipada com um sistema de bloqueio em três etapas. Por 76 dólares, esta criação da equipe Nipex pode ser sua. A empresa Mirka é especializada em abrasivos e ferramentas de lixamento. Vamos falar sobre essas últimas. Na tela, vemos os modelos AOS-B e Ares-B. Eles foram projetados com foco no lixamento de áreas de difícil acesso. A órbita do primeiro modelo é de 3 milímetros e a do segundo é de 5 milímetros. Em ambos os casos, a base de 32 milímetros de diâmetro é fixada pelo sistema Quick Lock. Uma carga completa da bateria dura 16 horas. Tanto o AOS quanto o Ares vêm com duas baterias no conjunto padrão. Isso é muito útil quando há muito trabalho a ser feito, mas cada lixadeira custa 792 dólares. Terex Internal Bay Scrawler é projetado para operar em tubulações com diâmetros a partir de 20 centímetros. Movendo-se sobre esteiras, ele ajuda especialistas a realizar inspeções e remover objetos estranhos. O robô é eficaz em temperaturas que variam de menos 20 a mais 50 graus Celsius e pode atingir velocidades de até 14 centímetros por segundo. Além disso, a plataforma Terex é versátil e permite a instalação de equipamentos como lasers de limpeza. Na configuração básica, esse trabalhador sobre esteiras custa cerca de 40 mil dólares. A mini serra circular sem fio WX531 ficou 80% mais potente. Ela consome a carga completa 50% mais lentamente e continua sendo uma das mais compactas da linha WORX. É fácil de manusear, mesmo com uma mão. Projetos longe de tomadas se tornaram muito mais agradáveis. Além disso, a profundidade máxima de corte atinge 41 milímetros em um ângulo de 90 graus e 29.5 milímetros em um ângulo de 45 graus. E em caso de escuridão, há uma luz de LED integrada. A serra é vendida por 174 dólares. O vídeo continua com a Stihl GTA 26, outra representante notável das ferramentas sem fio. Trata-se de uma serra universal para tarefas de jardinagem e outros usos. A barra compacta de 10 centímetros de comprimento e a corrente com passos de 6.4 milímetros são ideais tanto para poda de galhos quanto para trabalhos de marcenaria. O motor deste modelo é sem escovas. Entre as vantagens, também está a troca da corrente sem a necessidade de ferramentas. A serra, junto com a bateria, o carregador, o óleo e a bolsa de transporte custa 230 dólares. Desde marceneiros até construtores, muitos profissionais recomendam a Milwaukee M12 BST-0. Este grampeador é excelente, no mínimo, para estofamento e revestimento. Mas como é compatível com grampos de 6 a 14 milímetros de altura, também serve para fixar materiais de construção. A velocidade é impressionante, até 140 grampos por minuto. Está disponível a opção de disparos em série. Uma bateria cheia de 2 amperes-hora garante 2 mil disparos. O carregador comporta 89 grampos. Este grampeador é vendido por 241 dólares. A Ryobi sabe como criar ferramentas à bateria a preços atraentes. Este cortador de parafusos, por exemplo, custa apenas 99 dólares no site da empresa. E apesar de ser alimentado por bateria, ele consegue cortar correntes, argolas de cadeados, arames e os próprios parafusos com diâmetros de até 9,5 milímetros. A ferramenta é fácil de identificar pelo índice P592. Seu diferencial é a bateria Ryobi High Capacity Lithium Plus, até 200 quartes com a única carga. Isso é incrível! EKSD50ML é outra ferramenta para trabalhar com cabos. Ela é projetada para decapagem de cabos em uma faixa de seção transversal de 6 a 35 milímetros quadrados. Além disso, é capaz de cortar cabos com diâmetros de até 11,5 milímetros. A bateria completa da EKSD50ML se esgota em cerca de 45 minutos. O formato da ferramenta foi otimizado para garantir conforto até mesmo para canhotos. Se a EKSD50ML chamou sua atenção, prepare-se para desembolsar 1.120 dólares. EKSD50ML. Tchau.